Tô querendo ela e ela me quer Eu posso melhorar essa mulher Dô meu amor, te dou meu carinho E eu não canto, ódio, o que ela quiser Tô pra falar que amo, amor de verdade Do meu coração, te dou liberdade E eu falo pro mundo que eu quero dizer Que a paixão da minha vida é você É você, é você A paixão da minha vida é você É você, é você A paixão da minha vida é você É você, é você A paixão da minha vida é você É você, é você A paixão da minha vida é você Tô querendo ela e ela me quer Eu faço de tudo por essa mulher Do meu amor, do meu carinho Chegou no cangote o que ela quiser Do café na cama, amor de verdade Do meu coração, te dou liberdade Eu falo pro mundo que eu quero dizer Que a paixão da minha vida é você É você, é você A paixão da minha vida é você É você, é você A paixão da minha vida é você É você, é você A paixão da minha vida é você É você, é você A paixão da minha vida é você É você, é você A paixão da minha vida é você É você, é você A paixão da minha vida é você É você, é você A paixão da minha vida é você É você, é você A paixão da minha vida é você É você, é você A paixão da minha vida é você É você